Refrico é uma verdadeira delícia. E o coberto de rua fica aberto até as nove da noite hoje por conta da Black Friday. Vamos falar ao vivo com a Soraya Barros que mostra a movimentação no calçadão de Londrina. Com você, Soraya. Isso mesmo, Cid. Neste momento já passam das seis horas da tarde. E o que a gente observa é que ainda tem bastante gente no calçadão aproveitando a Black Friday para fazer as compras, adquirir aqueles produtos que estavam dentro do planejamento com bons preços e também boas formas de pagamento. Sobre este assunto a gente conversa então com o Luiz Carlos Eusébio, que é diretor da ASIL. A respeito então das expectativas e o balanço até o momento, a gente observa que o calçadão está bastante movimentado. É o reflexo das vendas de hoje? Boa noite, Cid. Boa noite a todos. Nós estávamos aqui há pouco encantados com o movimento do calçadão, né? Um pouco antes das seis. Estava bastante movimentado. E temos notícias assim também em todo o shopping aí. O movimento. Londrina está vivendo um momento muito bacana. A expectativa é que esse vai ser um dos melhores Black Friday dos últimos anos. E vamos, se possível, emendar já com o Londrina de Natal, né? O Caged deu uma notícia muito boa recentemente, né? Apontando um saldo positivo no número de empregos de 1.153 agora no mês de setembro. Então as notícias têm sido só boas, graças a Deus. Ou seja, mais gente empregada com dinheiro no bolso, isso significa então mais vendas. Com certeza. O Datacenso também, uma pesquisa em parceria com a FaceApp e a CIL, indica que vai ter um aumento de 9.4% nas vendas nesse período do Black Friday. É muito importante o comerciante acreditar, fazer o Black Friday, girar o seu estoque, aproveitar as promoções do seu fornecedor, repassar o consumidor que está nessa expectativa. Ainda dá tempo. Se tiver o caixa bom, aproveita, faça um estoque já para o Londrina de Natal. E vamos ter um final de ano aqui, quem sabe o melhor de todos os tempos. É a hora, né? Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Então, hoje o comércio de rua, funcionando até as 9 horas da noite, durante a Black Friday. Dá para fazer ainda a compra, ainda dá tempo. E também vale lembrar o seguinte, que agora é pegar o embalo para as festas de final de ano. E com isso existe uma grande expectativa. Tanto que uma pesquisa do Instituto Multicultural indicou que 71% dos londrinenses entrevistados pretendem comprar algum presente neste ano. o que também ajuda a criar um clima de otimismo entre os lojistas. Cid.